Olá, como vão todos vocês? Eu espero que as senhoras e senhores estejam todos muito bem. E nós vamos direto ao assunto, né? Como é de costume, aliás, aqui do canal. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas se a carruagem continuar neste andar, não vai muito tempo para que cada poste da sua cidade acabe tendo uma internet 5G com o sistema de vigilância e reconhecimento facial. Não é brincadeira, nós vamos mostrar aqui rapidamente, de forma técnica, como isso vai funcionar. Depois nós vamos analisar estas matérias aqui, que já estão dizendo que isso na China já está sendo uma realidade. E matérias como esta, que dizem que Curitiba, e não só Curitiba, mas outros lugares, estão prestes a fazer os testes ainda durante este ano de 2022, sobre como isto funcionaria. Vamos lá. Não vamos entrar aqui em minúcias e detalhes da questão técnica, porque isso aqui interessa muito pouca gente, né? Só aqueles que têm um conhecimento mais adequado, embora não tenham a linguagem tão técnica aqui. Mas eu vou deixar aqui esta matéria, para quem tiver interesse, na descrição do vídeo. Basicamente, o que eles estão dizendo é que eles concluíram, né? Os técnicos aqui, os pesquisadores do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, que é mais adequado para a transmissão desses sinais de internet 5G, o uso dos postes, né? Os postes de energia. Porque, para quem não sabe, a internet 5G, embora tenha muito mais potência, ela não tem tanto alcance, né? Quanto a internet atual. Então, ela tem mais potência, mas ela reflete, né? Num espaço menor. Então, por isso, eles entenderam também que seria o ideal que esses instrumentos, né? De transmissão e retransmissão de internet, acabassem sendo colocados nos postes, o que é, como se diz, um ativo abundante, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, eles concluíram coisas assim como, por exemplo, que conectar equipamentos em alturas mais baixas, de cerca de 4 metros, é melhor para sistemas sem fio, tradicionais, com antenas omnidirecionais. Enquanto locais mais altos, com 6 a 9 metros de altura, são melhores para os sistemas mais recentes, como o 5G, usando frequências de ondas milimétricas mais altas e antenas de feixes estreitos. E aí vem toda uma explicação técnica que, acho que vai interessar para uma minoria, então, por isso, eu deixo o artigo para quem quiser ler. Mas o que eu penso que trouxe vocês aqui, não foi essa questão técnica, mas foi esta situação aqui. Luminárias da nova 5G são também câmeras com reconhecimento facial para monitoramento de pedestres e motoristas no Brasil. Isso aqui nem é uma notícia recente, é uma notícia que saiu no dia 19 de dezembro de 2021, no site adventistas.com, que eu também vou deixar para vocês aqui na descrição. Então, o Ministério lança um projeto de monitoramento via 5G na iluminação pública. A tecnologia deve ser instalada em todas as capitais até julho. O Ministro das Comunicações, Fábio Faria, participou da apresentação do projeto piloto da utilização de 5ª geração de conectividade móvel 5G na iluminação pública. O evento foi realizado em Natal, no Rio Grande do Norte. Um município, inclusive, com praias muito belíssimas. O uso do 5G na iluminação pública ocorre por meio da instalação de luminárias inteligentes que fazem a transmissão do sinal por meio de antenas instaladas nos postes. E aí é que vem a situação. Câmeras de segurança também podem ser instaladas no equipamento. Podem ou vão ser instaladas? Muito provavelmente vão, porque hoje câmeras de segurança estão muito baratas e vão ficar cada vez mais baratas. E é lógico que, se o sistema de luminária já vai ser um transmissor e retransmissor de internet 5G, de altíssima velocidade, por que é que o sistema de segurança público não acabaria aproveitando essas luminárias para não só iluminar, como também vigiar? E aí há declarações, não vou nem dizer de quem, quem assistiu já sabe, dizendo que, se por acaso um cidadão procurado passasse por baixo de um poste desses e fosse reconhecido, sua face fosse identificada pelo sistema, ele poderia até mesmo mudar a cor da luz. Então, por exemplo, digamos que um policial estivesse tranquilamente em algum lugar, em uma esquina com sua viatura, e ele visse a luz mudar da cor clara para a cor vermelha, um exemplo só, ele saberia que ali embaixo acabava de ter passado um cidadão procurado. E é óbvio que isso aí, essa mudança de luz, ela seria uma maneira de identificar visualmente apenas quem estivesse correndo pelas ruas fugindo. Mas é óbvio também que o sistema vai ser aprimorado a tal ponto, e acredito que muitos isso já está existindo, de que o reconhecimento facial iria comunicar à central, olha, o cidadão com o mandato em aberto está aqui passando por essa esquina, nessa cidade, a central comunicaria automaticamente a viatura mais próxima que receberia, por sinal, via GPS, onde o cidadão se encontrava naquele exato momento. Tudo muito bom, tudo muito bonito, quando você pensa que esse sistema de segurança seria utilizado apenas, então, somente para o combate ao crime. Mas, sempre tem o mas, né, aqui nesse canal, principalmente quando nós temos, porque nós temos um entendimento de que essas tecnologias, elas não são ruins em si mesmas, elas são apenas e meramente instrumentos, mas quando eventualmente, e se eventualmente, instrumentos desses acabem nas mãos de governos totalitários, que, por um motivo ou por outro, possam lhe colocar em uma lista negra simplesmente porque você é uma espécie de adversário ideológico político, então uma grande quantidade de pessoas acabaria sob a ameaça de ser identificada em qualquer lugar em que estivesse, e sendo vigiada, evidentemente, vigiada de forma ostensiva. Então, a tecnologia, segundo diz aqui a matéria, será testada nas cidades de Ceará, Mirim, no Rio Grande do Norte, Petrolina, em Pernambuco, Araguaína, em Tocantins, Curitiba, no Paraná e Jaraguá, do Sul, aqui em Santa Catarina. Na avaliação do presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, os municípios brasileiros podem acelerar a difusão da tecnologia por meio da iluminação pública. A luminária pode, além de iluminar, trazer segurança pública melhor para os municípios e também uma maior conectividade às pessoas e, sobretudo, às empresas. Então, sempre há aquele motivo por trás de tudo, sempre a segurança, sempre as pessoas estão trocando liberdade por segurança. Nós vamos melhorar a segurança pública, porém, as pessoas estão sendo, na minha opinião, levadas a uma espécie de prisão tecnológica, porque se futuramente aquele sisteminha de créditos sociais for instalado, as pessoas acabarem sendo proscritas ou diminuídas na sua pontuação social por conta de comportamentos que forem considerados incondizentes com as regras que eventualmente possam ser colocadas no futuro. E eu digo que, a considerar o que nós já estamos vendo acontecer hoje, com esses linchamentos públicos, com esses paredões de Big Brother público, com essas políticas de cancelamento, é muito provável, muito possível que regramentos agora apenas, que estão sendo impostos apenas por conta de uma imposição social e não legal, futuramente venham a fazer parte do ordenamento jurídico. Ou seja, vira e lei, determinado comportamento social inadequado vai perder pontos e vai ser identificado e a pessoa passa a ser, então, vigiada e quem sabe até proscrita da sociedade. E aí você imagina um sistema com esse tipo de coisa, com câmeras de vigilância em cada poste de cada cidade do Brasil e do mundo. Então, eu vejo isso como um princípio de algo que pode se voltar gravemente contra a liberdade das pessoas comuns no futuro. Mas, quem sou eu? Eu não sou uma autoridade, não sou ninguém, é apenas um observador e alguém que está como uma voz no deserto, gritando de um deserto com muito pouca gente ouvindo. E aí há quem diga que alguém esteja lutando contra esse sistema todo que está vindo, não vejo ninguém lutando contra, pelo contrário, se vangloriando com o que está sendo feito. Então, eles dizem assim, a gente vai ter oportunidade de preparar as nossas crianças, os nossos jovens para o mundo que está chegando, para esse futuro novo que está chegando. Então, se a pessoa não percebe as coisas sob esse aspecto de como a tecnologia é, sim, uma coisa boa, mas pode também se tornar algo perigoso. Então, só acaba vendo vantagens nisso. Bom, então aqui tem toda essa informação, vou deixar para vocês também e vou, só para finalizar, mostrar essa outra matéria aqui e fazer alguns comentários a respeito dela. Poste com o Luminária 5G Inteligente, chega a Curitiba. Capital fará parte de testes em 2022. É uma matéria até razoavelmente recente, é de março. E ela diz o seguinte, nessa sexta-feira, durante o Smart City Expo Curitiba, a Associação Brasileira de Indústrias, que foi citada na outra matéria também, fez a entrega de um poste inteligente para a Prefeitura de Curitiba. O aparelho reúne diversas soluções que facilitam a gestão da informação, conectividade e segurança para as cidades. Então, de repente, no futuro, a internet vai acabar sendo gratuita. Você estará andando pelas ruas, vai receber um sinal gratuito, vindo desses postes. Nem vamos falar na situação de como é que isso pode, por conta dessas ondas de rádio que transmitem esses sinais, como isso poderia eventualmente afetar a saúde das pessoas, como propostas como a do Elon Musk de implantar nanotecnologia, que ele chamou de Neuralink no cérebro das pessoas, como isso poderia estar conectado futuramente com um sistema de conexão Wi-Fi constante, em qualquer lugar que você estiver. Nem vamos falar disso. Vamos falar só daquilo que é mais prático e visível atualmente, porque as pessoas mal e mal conseguem enxergar o perigo do reconhecimento facial, quem dirá todos os demais perigos muito maiores por trás disso. Tudo vem como um docinho da bruxa. Por um lado, as coisas se nos apresentam de uma maneira muito boa. Olha, veja como é saboroso, como é bom a tecnologia e tal. E realmente é. Porém, em algum momento, isso pode acabar em mãos erradas. E, considerando aquilo que a gente entende como aquilo que está vindo aí por diante, nos parece que isso é algo praticamente inevitável. Então, as luminárias inteligentes contam com redes de transmissão de 5G que serão testadas na cidade em 2022, além do sistema de monitoramento integrado na rede de segurança da cidade. Câmeras de vigilância com reconhecimento facial, evidente. Então, segundo Igor Cavett, presidente da BDI, grandes empresas de tecnologia se aliaram no desenvolvimento da tecnologia, como Nokia e Qualcomm. Então, veja o que ele diz aqui. Ela é muito mais do que uma iluminação. Tem câmeras que ajudam na segurança pública. Sempre segurança. Pode notar, todas as vezes que se fala em segurança, você está perdendo liberdades. Privacidade, liberdade de ter a sua vida privada, não estar sendo vigiado nas ruas, etc. Então, ajuda sim a segurança pública, óbvio. Ela pode ter softwares embarcados de reconhecimento facial e monitoramento. Pode ter? Pode. E vocês acham que não terá? Para o cidadão, é um dispositivo que, se implementado após a fase de testes, leva iluminação, segurança pública e conectividade. Então, ela vai funcionar como uma luminária, como um instrumento de segurança pública, que vai ter a possibilidade, e eu digo que terá, que será, né, embarcado com reconhecimento facial e monitoramento, e conectividade em qualquer lugar que você estiver, desde que tenha o aparelho num poste. Então, imagine você, nessa era tecnocrata, com conexões no seu próprio corpo, como aquela que sugere o Elon Musk, no Neuralink. Vocês acham que vai demorar muito? Não vai. Isso aí está tudo pronto, testado, e aguardando o kairos, né, aguardando o momento em que as pessoas estarão maduras para aceitar isso. Eu penso que uma grande massa, eu penso que a maioria das pessoas está pronta a aceitar, especialmente se isso vier através de imposições, como a necessidade, eventualmente, que eles vão alegar, de segurança pública. Eventualmente, eles vão dizer, olha, para que nós tenhamos segurança pública plena, em quaisquer aspectos da vida que você imaginar, olha, nós temos que ter segurança de que todos estão protegidos contra o flagelo, que todos receberam essa proteção, né, que foi posta recentemente. Então, para isso, nós temos que ter um meio de identificação, pode ser um Neuralink da vida, ou seja lá o que for, e ai daquele que não quiser implantar, né, será proscrito totalmente da sociedade. Quem é que duvida que isso pode acontecer? Eu não duvido, e quem duvida, na minha opinião, é louco. Então, essa luminária erradia benefícios para os municípios, ele explicou. Eu não condeno quem está dizendo isso, porque na visão deles, eles só estão vendo o lado positivo. Perfeito, só veem o lado positivo. Só que terá, certamente, na minha opinião, um lado negativo, e muito negativo, que tem a ver com a perda das liberdades. Então, diz aqui, A partir da entrega simbólica que aconteceu nesta sexta-feira, a prefeitura deve definir o ponto de instalação da ferramenta. Então, é um teste, né, quantidade de luminárias e tempo de testes serão definidos pela prefeitura. Segundo a BDI, a capital foi escolhida para o protótipo por sua vocação em inovação e tecnologia, que é fato, né, Curitiba é um município bastante avançado em tecnologia, e não só nisso, mas em vários aspectos também. E é isso, pessoal. Quem duvidou que esses tempos chegariam, está vendo eles sendo implantados nessa tecnocracia aí, aos olhos de todos. Nós estamos vendo o surgimento aí de tempos realmente problemáticos. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. e até o próximo vídeo.